Pipoqueira manual, será que vale a pena? Vamos conferir. Essa é a pipoqueira da marca MTA, na cor grafite, e tem a tampa de vidro transparente. Pra fazer o teste, eu fiz aqui com a pipoca salgada primeiro, tá? Todos os ingredientes e as quantidades estão na descrição desse vídeo. Mas, basicamente, eu coloquei manteiga, óleo e o milho de pipoca. Tudo frio, tá? Eu sempre misturo assim primeiro, tudo frio, e depois eu levo ao fogo médio. Quando ela começa a estourar, eu abaixo um pouquinho. Não deixo no fogo alto, não. Eu já uso essa pipoqueira, gente, tem um ano, tá? Então, o jeitinho que vocês estão vendo, que a panela está após um ano de uso, eu achei que ela está muito bem conservada. Principalmente pelo preço que eu paguei na época. Hoje já subiu um pouquinho. Aqui embaixo tem o link, se vocês quiserem comprar de diversas lojas, tá? Mas, na época, eu paguei R$75,00. Em comparação com outras marcas famosas, né? Que a gente vê por aí, é bem mais barato, né? E, quando eu comprei, eu não vi muita resenha dessa panela. Eu fiquei com receio de descascar muito rápido, de riscar. É, porque eu tinha visto resenhas de outras marcas desse tipo de pipoqueira. E o pessoal dizendo que o ganchinho que tem na tampa, esse que a gente usa pra mexer a pipoca, né? É, que ele encostava no fundo e acabava arranhando. Mas, vocês podem ver, ó, a pipoca fica soltinha e o fundo não está arranhado. Mesmo depois desse tempo todo de uso. Calma aí, desculpem a minha falta de jeito pra colocar dentro do pó. De cair um pouquinho ali. Mas, é pra vocês verem mesmo que ela estoura tudo, tá? Ela não deixa aqueles grãozinhos que você acaba perdendo, acaba ficando em grande quantidade quando você tenta estourar a pipoca na panela normal. Então, esse misturador, realmente, ele funciona, tá? Tanto pra pipoca salgada, quanto pra pipoca doce, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Eu também, antes, tinha dificuldade de fazer a pipoca doce. Agarrava muito lá no fundo, porque na hora da preparação eu já coloco o açúcar, tá? Pra ficar aquela pipoca crocante. E mesmo assim, ele não gruda em nada. Vocês vão ver aí no final, que ele estoura super bem. Pra essa receita foi óleo, açúcar e o milho, tá? Também sempre em fogo baixo. E é super rapidinho, ó. Vocês podem ver que não queima. E a panela fica, assim, impecável, tá? Super fácil de lavar. Antes, quando eu tentava fazer com uma panela convencional, o açúcar grudava no fundo. Era uma coisa horrível. Essa aqui deu super certo. A marca é uma marca não muito conhecida. Por isso eu fiz questão de gravar o vídeo. Porque eu sei que muita gente, na hora de pesquisar a pipoqueira manual, se assusta com o preço, né? Com o valor. A única coisa que eu não coloco dentro da panela é o leite condensado, as coberturas, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi uma resenha rapidinha mesmo. Só pra poder ajudar pra quem pesquisa, tá bom? Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscrevam aqui em nosso canal. E nos sigam nas outras redes sociais. Um beijo, até a próxima. Um beijo, até a próxima.